Tem o dia 54, atenção aqui ó, alerta, olha a dengue, dengue mata. Vamos de mais uma bronca da comunidade, que a coisa é séria. Um terreno abandonado tá tirando o sossego de moradores de uma rua no bairro Grajeru. E a situação é urgente com essa loucura toda de dengue, hein? Vamos ver, balança, balança aí. Rua Lorival Chagas, bairro Grajeru. A bronca da comunidade hoje é aqui, viu? E o problema é esse que vocês já estão vendo, esse terreno baldio que está completamente abandonado. Sem manutenção e a comunidade, claro, tá sofrendo com tudo isso, viu? São muitos os transtornos e principalmente as preocupações. A gente sabe, né? A gente tá vendo casos de dengue aí explodindo o Brasil afora. E são muitos idosos que tem aqui na rua. Claro que tem essa preocupação, né? De proliferação do mosquito da dengue. Vou chamar seu Enoque pra cá pra conversar comigo, porque esse já é um problema recorrente há bastante tempo, né? Olha, exatamente, entendeu? Eu entrei aí dentro, entendeu? Tem um tanque aí que tá meio de água e tá cheio de dengue. Eu coloquei um litro de óleo queimado pra evitar mais um pouco. É uma ratazana que tem aí dentro, barata, entendeu? E mais insetos que tem, vários insetos que tem aí dentro. E nada foi feito, nenhuma manutenção. E nada foi feito, entendeu? Cheio de lixo, aí, entendeu? Só falta ter cobra, entendeu? Ainda pode virar abrigo, inclusive, da marginalidade, né? Exatamente. Pula, os malandros pulam aí, entendeu? Para fumar droga. E eu dali só olhando, olha. Diga aí, malandro, o que vai fazer aí dentro? Ele aí fica olhando pra mim, sai do fininho e vai embora. Situação complicada, vou chamar, né? Uma das outras moradoras aqui, porque essa situação já foi denunciada aos órgãos competentes e até agora nada foi feito. Já veio, mas eu já denunciei uma vez, porque eu acho uma falta de respeito. A gente que mora aqui, não existe isso. Principalmente saúde. É muita coisa que tá acontecendo. Dengue, eu já tive chikungunya e eu sei o que eu passei. Então, tenho medo, realmente, porque já sou idosa. As vizinhas aqui também, que moram nesse meio, entre esse terreno e o outro. E é uma situação difícil. Então, eu acho que tem que ter respeito. E tem que ter uma autoridade, alguma coisa pra fazer. Dar ordem pra o dono tomar conta do terreno dele. Tá vendo aí como é que o pessoal... Você tá vendo como é que o pessoal desanima? E denuncia, 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 denuncia. Não, precisa denunciar. Presta bem atenção, vamos ficar... Eu mesmo falando aqui, o estado de alerta. Alerta, vamos colaborar. Aí, você denuncia, denuncia, denuncia. Não resolve, não resolve, não resolve. Entendeu como é que é? Aí não dá, gente. Aí vamos acertar isso aí. A Secretaria do Meio Ambiente de Aracaju informou que a equipe de fiscalização vai ao local verificar o problema, adotar as providências necessárias, casos como esse, também pode ser denunciado junto à ouvidoria da SEMA. Agora, tem que melhorar esse serviço aí. Ô, ô, acorda, SEMA! Tem que resolver. Não adianta nada falar pra ligar e depois deixar. E você viu as senhoras ali falando. Olha, o negócio é sério. Já tive-se com unha e tal, tal, tal. Dá o contato aqui, ó, 98135-6961. 98135-6981. Mas presta atenção no serviço, hein? Acorda, SEMA!